Estamos em Barcelos, cidade aqui no norte de Portugal, pertinho de Braga. E essa casa é a casa do condestável Nuno Álvares Pereira, conhecido como o Santo Condestável. O que é o condestável? É um general. Ele foi um dos maiores generais da história portuguesa. Ele garantiu a independência ao vencer a Batalha de Aljubarrota contra as forças do Rei de Castela. Na crise de 1383 a 1385, ele atuou e foi considerado um dos principais aliados do futuro rei Dom João I. Ele é o sétimo conde de Barcelos e sogro do futuro oitavo conde de Barcelos, o Afonso, filho do Dom João I.